Toma, toma no bumbum Piu, 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 piu Deu, deu de apelar, deu Olha só, isso aqui é choque, tá bom? É raio, e tu devia tomar cuidado Porque a ponta da espada Ela pode atrair, entendeu? É tipo isso, eu avisei, né? Pera aí, caralho, tô Tô brincando de uma aranha, porra Olha a tua amiga ali, olha Olha a tua amiga Boa Ah, as armas Faz milênios que não encosto nelas Eu ainda consigo sentir o cheiro Do sangue dos inimigos me abalando Estar nesse rancho é o único jeito de fugir Daquela estátua, de alguma forma ela não me encontra aqui Eu tenho paz Já faz dois meses e meio Que eu estou aqui e nenhuma manifestação dela É o sinal de que eu consegui Me livrar daquela estátua maligna Agora vamos dar uma cagada, pera Era pra ter meu banheiro aqui O que que tá acontecendo? Isso definitivamente não tá normal Droga, eu não consigo abrir Tem alguma coisa errada, cara Não, que música é essa? Não Não é possível Eu tô sentindo a energia dele Não Não Eu te escagado Eu te escuro em toda paz Vocês foram enviados pela estátua Eu sei que foram Voltem aqui Vocês me devem isso Pois é, eu acho que é questão de tempo Ela já me achou Mas que se dane Ela não sabe que nesses dois meses e meio que eu estive aqui Eu podia aprimorar meus poderes Eu arremesso facas agora Hahahaha 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 O que? O lugar é todo cenográfico Mas se tu me enganou Não, eu não tô fazendo isso Não sou eu que tô voando Hahahaha Hahahaha Que isso velho? Que lugar é esse cara? Olá Hahahaha É você? Eu sabia! Somos deuses ancestrais O tempo não existe para a gente O tempo não representa nada Quero cagar Porra, mas até aqui? Vai se foder Foda, né? Vais viver por alguns momentos no futuro Em um tempo ao qual você não conhece Onde um país chamado Estados Unidos Se tornou a maior potência mundial Ah, entendi Eu tenho que conhecer o momento das histórias Para ser um deus ancestral A China desenvolveu algo muito ruim Algo sobre o qual eu não posso falar Para não gerar desmonetização Desmonetização? Como assim desmonetização? Imaginei que perguntaria Foi neste período Também Em que eu desci ao mundo Em forma humana Pela primeira vez Tendia estar participando de um curso O cara fala estranho Eu não tô entendendo nada, cara Desse tempo todo Tu não me falou teu nome, né? Meu nome é Roger Ah, isso faria sentido para algumas pessoas Mas para mim não Hahahaha Tá, eu vou ficar aqui então, né? Que música é essa? Ê, caralho Que isso aí, cara? Calma aí, calma aí Fica de boa Por que vocês tem roupa medieval, velho? Não tá no futuro, caralho? Mano, essa música tá me dando problemas Ah, você sabe o que é isso? Larga! Essa arma é minha É... Porra Ah, como é que... Não sei nem usar isso, velho Ah, tô com vontade de cagar, caralho Ah! Foda-se! Caralho Caralho, teu amigo é bom, hein? Só que prendeu... Prendeu... Prendeu a perna ali Vou deixar aqui, tá? Para não dizer que eu tô apelando Caralho, que loucura, velho Peraí, peraí Me dá essa arma aqui Me dá? Nossa, a gente tá no futuro mesmo, hein, cara Hahahaha Se ligou Hahahaha Toma Toma no bumbum Piu, 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 piu Hahahaha Deu, deu de apelar Deu Tu é muito grande mesmo Ô cara, peraí largar Tá doendo um pouco Ô Só pede pra ele ajudar, hein? Tá sujando a mesa também, além de tudo Tá doendo pra caralho, velho Sério Eu vou precisar de ajuda de verdade Tu puder... Ah, brigado Obrigado, tá bom? Hahahaha Seu amigo morreu Olha só, cara Vou dizer, eu acho que eu gostei desse negócio de futuro, sabe? Porra, parece uma faca Não sei, nunca... Calma, calma Eu nunca testei isso aqui Eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Que bosta É uma espada RGB, tá ligado? É espada gamer, né? Eu não sei como eu sei disso Eu não senti o dor com isso Carinha do... Ô, estátua Ah, agora tudo faz sentido Que nesses caras, velho Isso é infinito Por favor, estátua Eu te imploro Peraí, só... Ah! Tu tirou ele? Merda Peraí, moça Só dá um... dá um 10 aí Que eu quero... Esse poder tá me atrapalhando Tá ligado? Ah, agora essas pessoas morrem agora Que legal Seu merda! Todo mundo puto comigo Calma aí, gente Eu só quero treinar meu... Meu brinquedo novo Hahahaha Eu amo o futuro Hahahaha Ô, ô, estrata Quero voltar pro passado não Tá de boa Aqui ó, uma faca aí, tiro Hahahaha Tu não acha injusto Você usar armadura ou não? Tipo assim... Ô, 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 calma ô caralho Tá puto? Será que eu consigo... Energizar minha... No way! Não, eu acho que serve em Na moral, eu tô achando Minha opinião Eu tô achando que serve, ó Eu acho assim Não tá pegando normal em vocês, tá ligado? Vocês não desistem mesmo, né? Vocês não aprenderam que... Que não dá Às vezes não dá, cara Às vezes só não dá, velho Quando eu era criança eu falava Nossa, eu gostaria muito de transar Mas não dá Às vezes não dá A gente tem que aceitar que não dá, caralho Vamos lá, vamos ver se tu entendeu alguma coisa O que que não dá pra fazer aqui agora? Hã? Alguém tem um palpite? Errou É me matar É isso que não dá pra fazer aqui agora Entendeu? Porque eu sou do futuro Vocês estão aqui por um... Uma mera... Bruxaria de bruxos E vai todo mundo se fuder Vai pegar fogo no sofá... Tira ele que vai... Vai pegar fogo Eu sou Spider-Man, é o... Ô, tem utilidade Spider-Man, ó Deixa eu ver se eu consigo te puxar Queria te puxar Hahahaha Calma, é só uma T Ô, 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 dramática Hêêêêêêêê! Algum instinto primitivo Está me dizendo pra ter medo daquilo Huh numbers É... Então assim, algum de vocês Quer deixar isso pra lá? Esse negócio de briga e tal... É perigoso isso aí Dizem as más línguas que isso veio do Minecraft Eu não sei o que é Minecraft Mas é certamente algo do futuro É que te fuder Hahahahahahaha Levanta aí, levanta aí Sai, vamos lutar, vou lutar Hahahaha Quer lutar comigo? Hahaha Hahahaha Ô, mas o que temos aqui o futuro não pode me surpreender a gente pera aí pera aí caralho o que é de boa aí de longe é sacanagem tá ligado eu acho a minha opinião eu acho bem o covarde a sua parte gente que vocês não falecem mano o tamanho desse trambolho foda essa merda não fazia tanto tempo que eu não queria ver esse lugar eu já estava em paz pelo menos devolve as bananas elas eram legais eu vou voltar a ser uma banana aquilo não foi um sonho algo do gênero ah fala aí o pica da gargamaça teste normal padrão sim teste de cotidiano quero ver se deus poderes estão massa tem hora sem voar agora sabia desde o princípio que estavas no rancho e deixa legal eu sabia que lá tu aprimoraria seus poderes entendi então tá legal então manda os a maldição aí o que o que merda é essa o estátua de pedra espada de pedra velho outra vez tu me dá uma de diamante agora tu me dá uma de pedra castigo por teres fugido de mim além do mais temos poderes mais fortes agora faz sentido em pau no cu já entendi só falta falta a galera então né chega aí pô ah porque que eu sabia que você viria ó ó fica de boa mesmo quem jogou fogo no meu meu cu tá tá ardendo agora ea culpa é toda a sua acha que pedra pega fogo em fala pra mim fala pra mim fala pra mim ah eu sou mais mal desse mundo amiga se fudeu não vai seguir o exemplo não olha o que que eu posso fazer a impressionante né espada está encantada eu aprendi a fazer igual o steve seja lá quem esteve for caralho que é meio ninja em mas você não pode reagir ao meu encantamento e já passou pera aí rapaz pera aí pera aí caralho ou carne seiro te fudeu ó pela pela não pela não te fudeu ó pau no cu do surdo mas chegou a opa joga fogo aí joga fogo do bolo talvez vocês tenham pedido por isso é minha interpretação dos fatos tá ligado é o que eu acho é por isso que tá dizendo o que com licença vem cá vem cá não servem cá rapidinho pra gente fazer um negócio que sim né eu deixo aqui algumas pessoas diriam que a crueldade não é minha opinião ela tá bem ela ela tá bem se o pé tá mexendo é porque tá bem olha tudo bem talvez eu esteja puto demais mas vocês me puteceram então meio que né ó sai caralho a minha arma porra aqui ó porra pau no seu cu olha só isso aqui é choque tá bom é raio e tu devia tomar cuidado porque a ponta da espada é ela pode atrair entendeu é tipo isso é eu avisei né peraí caralho tô brincando de uma aranha porra olha tua amiga ali ó deixa eu eletrizar minha faca aqui e eu vou usar ela em você tá bom por favor beleza que morte dolorida ela tá sofrendo ó ó aqui ó te fudeu vai te fudeu eu tava pensando lança granadas parecia uma má ideia da última vez caralho porque vocês estão verdes mas uma coisa que eu não testei quero energizá-la com fogo dando assim a energia que ela merece porra fica meio uma bosta estátua do caralho enfia o pastelão no cu essa porra tá uma merda com esse suco de caju abaixo ao grandalhão bom olha eu sei que nossa relação não tá boa eu sei também que muitas das armas que a gente vem utilizando são realmente muito apelona mas eu tenho que dar uma triste notícia a que vem agora é a mais a pelona de todas vocês não serão palha é um perigo e o pior de tudo tem gosto de cenoura vem cá grandalhão vem cá peraí só chega aqui embaixo rapidinho rapidinho porra peraí peguei peguei pronto ô moça sério tu tá com algum probleminha aí velho não 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 vamos peraí peraí não não calma calma também também começa a questão aí calma aí porra tô querendo te ajudar o filha da puro da o punho da o punho velho moça só me dá aqui velho me dá isso me dá a mão da da mão porra que merda deixa eu pegar minha cenoura come como tudo isso como come faz bem pra saúde bom menino por que deixasse uma moça grávida vem aqui pra batalha a isso que dá da merda cheio de hormônio moça da nutrição tá eu não quero te machucar era apenas que você come nutriente que eu quero te machucar sério de verdade cuidado ali tem espinho tem espinho ali ó peraí preciso só preciso da como é que tu morreu porra tu também tá grávido cara deixa eu ver se essa cenoura ela é uma cenoura flambada aqui pra vocês aliás vou fazer uma cenoura flambada acho que eu passei dos limites que foi? abaixo ao cenourão Opa é o Dzinho olha só não fazer Dzinho na sua roupa olha pô olha essa faca que legal ela é bonita né desculpa tá bom olha gente eu não sei vocês mas eu queria calma cara gente eu vou matar saudade minha velha amiga só aqui no jeito bom né jeito que a gente não usou ainda aqui ela não pega peraí dá um espaço pro rapaz aqui ai bateu na minha arma você entende que eu não tinha opção né Gostaria de entender o que é isso Alguém entende o que é isso? Tem formato fálico, sim, todos observaram isso Mas eu não sei muito bem Eu tenho que te agredir assim? Não Ah, talvez aqui Pinas Opa! Pera aí que eu tô meio... Eu tô até com um pouco de pena de vocês, sinceramente Vou só com uma mão então, pode ser? Só pra ficar justo? Meu Deus Tô ouvindo o passo Ah, mano, eu tô muito pequeno, sério, eu não vou... Não, não, tu não merece... Tu não merece a maldade dessa arma, sério Eu vou acabar com isso de forma rápida, tá? Tá bom? Só porque... Não, é muito poder... Mais ninguém, sério? Não vou ter que matar mais ninguém com a minha belezinha aqui Tô ansioso pra isso Alguém? Ah, você Bota uma camisa, rapaz, ó Ó a merda que dá Meu Deus, eu matei dois sem querer Como é que ela morreu lá, velho? Ô, tá atacando de longe Covardia é isso Covardia, porra Tu é covarde pra caralho E tu? Tu vai levar bem no rosto, desculpa Vai ser tipo um tapa mesmo Não me egride, por favor É falta de empatia da tua parte Fazer o sentido da toa Eu não preciso fazer o sentido da toa Quer ver, ó? Eu tive que ter uma... Ah, não Então vocês vão ver o meu poder final agora Ah, fiquei puto nessa porra Vou ficar de carniceira? Vou ficar? Vocês estão fodidos na minha agora Assim que eu aprender a usar isso aqui Vocês estão fodidos na minha Falta pouco, hein? Eu tô quase aprendendo Falta muito pouco mesmo Peraí, tem uma lança aqui Que que não... Para de soltar fogo, por favor Esse aqui não funciona não, rapaziada Eu vou ter que deixar pra lá Tá, eu vou tentar espetar assim Ahn... Doeu? Parar de frescura, né? Vou meter o Assassin's Creed futurista aqui Para de me agredir... Não, quem que tá jogando fogo? Não, sério Velho, acabou pra ti, mano Porque tu é chato É só por isso Podia até ficar vivo nessa por... Caralho Não diga que não mereceu Ah, não Sério Tu vai substituir ele? Essa é a tua intenção... Tu também, meu Deus do céu Tá com a cara preta Até não tocar fogo Isso aqui vai levar no bumbum Peraí, peraí Vai levar no bumbum, mano Tô falando pra ti Tu vai levar no... Pode ser aqui, pode ser Pode ser aqui, ó Ai, ai Bate Joga, joga de novo Opa Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Ah Você tentou acertar Mas você não conseguiu Peraí, só deixa eu ver aqui Um negócio rapidinho Deixa eu ver aqui Eu tenho um livro Um livro muito interessante E nesse livro tem uma velha amiga aqui Eu vou energizá-la, tá bom? Vou ter que agir, né? Tu entende? Ai Isso também foi bem desagradável Você entende que eu vou ter que agir à altura, né? É choque Não bota fogo nela, tá bom? Muito respeito por essa arma A arma mata demônio Mata tudo, aliás Peraí Em primeiro lugar, eu gostaria que você Parasse com essa porra aí Isso E agora Palma no seu cu Beleza? Mas do que adianta Aquelas melhores armas Só posso usar elas Pra satisfazer uma estátua inútil Um dia eu encontrarei liberdade É Um dia eu encontrarei liberdade Um dia eu encontrarei liberdade Um dia eu encontrarei liberdade Obrigado.